Música Vamos então agora para mais uma teoria musical. Saiba mais! Música O compasso é uma fórmula expressa em fração. Que determina o pulso da música. Binário, um, dois. Um, dois. Ternário, um, dois, três. Um, dois, três. E quarta ternária, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Também podemos observar esses números que nós acabamos de ver. São esses números de compasso. A gente multiplica o número do valor do compasso. Uma pausa de dois tempos, a gente se resume no número dois. Uma pausa de três tempos e assim por diante. Música E agora eu vou apresentar para vocês as claves. Nós temos aí a clave de sol, a clave de fá e a clave de dó. Música Vamos então agora aprender a nota fá da quinta linha. Observando aí ao lado a figura, no conjunto de cinco linhas e quatro espaços, contando sempre de baixo para cima, a nota fá mora na quinta linha. A nota musical que nós vamos ouvir agora é o fá agudo. Vamos colocar o primeiro, o segundo e o terceiro dedo, tá? Com a mão esquerda. O polegar é aberto. Podemos também colocar meio polegar nessa nota. Então, com a mão esquerda, um, dois, três. Polegar aberto. Com a mão direita, vamos colocar no quarto furinho, tá? Com isso, a gente tem a posição da nota fá agudo. Vamos agora fazer o exercício com o metrônomo. Vamos lá? Música Vamos recordar então. Vamos lá comigo novamente. Segunda linha, sol. Segundo espaço, lá. Terceira linha, si. Terceiro espaço, dó. Quarta linha, ré. Quarto espaço, mi. Quinta linha, fá. Vamos ouvir agora o som sonoro. Valor de mínima, dois tempos. Começar com a nota sol. Um, dois, três, quatro. Música Vamos novamente? Um, dois, três, quatro. Música 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 Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Aproveite o máximo do método melodia, almas de música e musicalização. Bons estudos e até a próxima aula. Música 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 Música